E aí pessoal, joinha aí, beleza? Bom, seguinte, nós vamos agora fazer uma demonstração aqui Eu vou na verdade repetir o procedimento para a gente poder descompactar o projeto Que a gente está vendo, usando o Wamp ao invés do Champ Como vocês podem ver aqui na minha máquina, já está habilitado aqui o Wamp Está funcionando, certo? Se ele está verdinho assim, é bom sinal, significa que ele está funcionando Para verificar de uma maneira mais prática também Você pode abrir o browser e escrever lá, localhost E aí ele vai abrir a tela do Wamp, tá? Nessa máquina aqui não tem Skype, não tem nada que atrapalhe a porta 80 Tá bom? Bom, muito bem, o que eu fiz? Eu já baixei o projeto 4, tá aqui O arquivo inicial lá que eu deixei no Moodle para vocês Vou descompactar ele Certo? Descompactou Vou pegar essa pasta aqui E jogar lá dentro do diretório Wamp www Vou criar Vou jogar aqui dentro do diretório www do Wamp Está lá Certo? Projeto 4 lá, bonitinho Vou até apagar esses dois arquivos aqui do Sublime que não vai precisar Tá? Bom Basicamente é isso Então vamos ver se está funcionando Localhost Barra projeto 4 Está lá os arquivos Se quiser ver o template Está lá, bonitinho Certo? Se quiser ver o insert.php aqui Está lá também Tá jóia? Muito bem Qual que é o próximo passo? Criar o banco de dados Então vamos lá Vamos abrir aqui Localhost Novamente Aqui nessa tela do Wamp Ele tem o phpMyAdmin Vamos abrir o phpMyAdmin Colocar o usuário E a senha é branco Vou criar um novo banco de dados Vou chamar isso aqui de Torneio Tá? Banco de dados Torneio Vou por aqui É, deixa assim Tá bom E aqui no Collection Vou colocar aqui o TF8 Beleza? Criou Tá lá Ó, eu já tinha criado aqui anteriormente Esse banco de dados de torneios Isso aqui você não precisa fazer Se bobear Aliás, nem você vai ter isso Mas eu vou apagar esse banco aqui É Pra não confundir Tá? Ah, remover Tá aqui Beleza Então eu só tenho um banco de dados aqui chamado torneio Tá? Vou criar uma tabela Essa tabela aqui vai chamar torneio também E vai ter cinco colunas Tá? Então a primeira coluna é o ID do torneio O ID Vai ser autoincremento Executar Aqui nós temos o nome do torneio Eu vou por varchar Com 100 Nós teremos a data de início Vou colocar como date Vou pôr aqui a data de fim Que eu vou pôr como date também Date Date Aqui E aqui o nome da cidade Vou pôr aqui varchar de 100 Tá? Então presta atenção que esse ID aqui Vai ser um campo autonumérico Né? É, autonumerável Né? Ele vai É... Aumentar O número dele Conforme foram inserindo os novos valores Pronto Temos aqui A tabela está criada Voltamos lá para o nosso projeto E para começar pessoal Essa tela aqui ó Eu vou É... Mexer nela Tá? Vou abrir o Sublime Tá aqui dentro da pasta do projeto Nesse insert.php Eu vou retirar o campo de ID Tá? Porque uma vez que ele vai ser É automático Então não vai precisar dele Né? Não vai precisar escrever um valor aqui ó E salvar Isso aí já vai ser automático, né? Então Essa parte do ID aqui ó A gente pode tirar Bom, tiramos Salvar Vamos ver aqui ó O tamanho aqui se ficou legal É, ficou bom Tá joia? Vamos deixar desse jeito Muito bem Então agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que criar É... O procedimento para inserir dados no banco Tá? Muito bem No nosso insert.php A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no formulário É... Criar A... Aliás Informar o... O servidor, o Apache Como que nós vamos mandar os dados Então É um método JVU Que vai ser o POST Tá? Então a gente poderia fazer por GET Ou por POST Então a gente vai utilizar o POST Pelos motivos que eu expliquei em aula pra vocês Ahm... E agora também a gente precisa de um Uma Action Ou seja Uma... Uma página que vai receber os dados Vou colocar aqui Processa Ahm... Torneio Torneio.php Beleza? Os dados, pessoal Irão para o banco de dados Por meio deste Desta Propriedade aqui da tag Do input Tá? Então lá No processo Torneio.php Ele vai ter que receber o nome Ahm... A data inicial Data final Ahm... E a cidade Ó Tá legal? Muito bem Então vamos lá Vamos criar o processa.php Criar um novo arquivo Eu vou chamar esse arquivo aqui de Processa Torneio.php Muito bem Uma... Uma... É... Um arquivo em php Ele começa com essa diretiva aqui As versões mais recentes do php Você não precisa fechar Isso Tá? Então eu vou deixar assim por enquanto Bom Quando a gente manda os dados Por post Para essa página Processa Torneio aqui Existe um... Um vetor Em php Que vai receber Aquilo que está sendo enviado Pelo protocolo http Dentro de um vetor Chamado Post Certo? Cada posição do vetor Ela é... O índice Na verdade Ele é Nomeado Então Qual era o nome das variáveis Que a gente estava enviando? Ó O nome das variáveis Está aqui ó Está dentro dessa propriedade Aqui ó Então a gente está mandando o nome A data inicial A data final E a cidade Está aqui Beleza Então vamos aqui Nós vamos pegar O nome Do torneio Certo? É... A data Opa Data Inicial A data A data final E A cidade Certo? Prefiro colocar com aspas simples Eita Então vamos por aqui É nome Esse é aceito assim Não Então temos que mudar mesmo Aqui ó Aspas simples Aspas simples Beleza Bom Isso daqui É o valor Então a gente tem que colocar Esse valor Numa variável Toda variável PHP Leva um cifrão na frente Então o nome Vai receber O que está vindo Pelo post É... Eu vou pôr aqui Di, tá? Como data inicial Nome da variável DF Como data final E aqui Cidade Que está vindo lá Pelo post No campo Cidade Deixa eu ver só Beleza Certo? Muito bem Qual que é o próximo passo? É criar o comando em SQL Então Uma variável Para isso Vou guardar uma variável Chamada SQL E vou colocar o comando Aqui dentro Insert Into Torneio Velux Quais valores? É... O que estiver vindo Na variável Nome Depois Data Inicial Depois A data Entre aspas E aqui está faltando A cidade Beleza Então esse aqui é o comando Que a gente colocaria E escreveria isso No console Lá do banco de dados A gente está utilizando Uma SQL Então como que a gente faz Para passar isso Para o banco de dados Tá joia? Então a gente precisa Conectar no banco de dados Primeiro Então deixa eu fechar isso aqui Como que faz isso? Como que eu conecto Uma aplicação em PHP Com o banco de dados No caso Uma SQL Eu tenho um site aqui Pessoal Que é o W3Schools Que ele é Muito bacana E aqui Ele tem um monte De tutorial Aqui Inclusive O de PHP Certo? Se você procurar aqui Todos os Comandos Que você precisa Para PHP Ele está Mexendo aqui Ele fala isso aqui Para a gente Tá? Bom Ele vai falar A parte de formulário Depois a gente vai Até encontrar Alguma coisa Aqui Certo? E eu vou Estou interessando Na parte do Conexão com o banco de dados Tá aqui Para conectar Em MySQL Com o PHP Tem duas partes Duas formas Com o MySQL I Ou com o PDO Qual que é a diferença Dos dois? O MySQL I não preciso nem falar Ele só vai se conectar Com o MySQL Agora o PDO Não O PDO Ele vai Se conectar Com qualquer banco de dados Tá? Então Para vocês Não ficarem presos Só com os comandos Em MySQL Eu vou conectar Com o PDO Tá? Então Olha lá Abrindo uma conexão Com MySQL Por exemplo Com o MySQL E agora com o PDO O PDO é exatamente isso aqui Que eu vou copiar Sem dó Em piedade Certo? Então nós vamos fazer isso aqui Dentro do processo Eu tornei também Vamos pôr aqui Vamos pôr aqui Opa Vou pôr o Shift V Que ele Cola Formatado O nome do Vamos pôr aqui Vamos pôr em português É Vamos pôr aqui Servidor Usuário 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 Senha E eu vou criar mais uma outra variável Que é Variável banco Tá? Então o nome do servidor é localhost O usuário Tô usando o root A senha É branco E o banco é Torneio Torneio Beleza Joia? Então aqui ó Na parte de baixo Ele tem um bloco try Que ele vai tentar conectar com o banco Caso der algum problema Ele vai Retornar Uma mensagem pra gente Deixa eu só acertar essas Chaves aqui E aqui Eu vou pôr aqui Em vez de connection field Eu vou pôr Conexão Deu pau Pronto CGT Bom Aqui em cima É onde ele faz a conexão De fato com o banco Tá? Então ele vai ter uma variável Que eu vou chamar ela de com De conexão Então vamos abreviar aqui como com O host Server name A gente chamou isso aqui de servidor O db name Eu vou colocar aqui como Dólar Banco Username É usuário Opa Usuário E password É sim Tá? E aqui Se a gente fizer isso daqui O que que ele vai acontecer? Ele vai escrever na tela lá Connection Connected Successfully Eu não vou Ver isso aqui não Certo? O que eu vou O que eu preciso É do Dessa variável Conexão Ativa Então Aqui está errado Desse jeito aqui Tá bom? Salvar E vamos continuar A gente ainda não inseriu no banco Por enquanto a gente só conectou Então vamos ver como é que faz Para a gente inserir no banco Continuando aqui nesse site Como nossa referência A gente tem aqui Inserir dados Então Como que inserir dados Dentro de uma SQL Utilizando PHP Então a gente vai verificar aqui Aqui Existem algumas regras Sintáticas para seguir A query em SQL Deve ser colocada Entre aspas No PHP Isso a gente já fez Aqui Tá? Nessa linha número 7 Valores em string Dentro da SQL Devem estar Entre aspas Também Então por isso que a gente Colocou aspas aqui Nome é string Cidade é string Data inicial e data final Opa Faltou uma E aqui também É Eita Faltou aqui É Aqui data final e data inicial São date E eles também precisam Entrar como string Tá? Só pela passagem de parâmetro aqui Muito bem Valores numéricos Não precisam ser colocados Com aspas A palavra null Não pode estar Entre aspas também Tá certo? Bom Isso aqui eu falei pra vocês Esse site aqui é muito bom Pra gente aprender Esses comandos básicos aqui Tá? Então vamos ver Como é que a gente faz Pra inserir os dados Utilizando o PDO Tá aqui Já fizemos a parte da conexão Opa Aqui existe a parte da conexão Tá aqui o SQL Igual a gente Tá fazendo Não precisa colocar Esses valores Em Essas palavras Em maiúsculo Tá? E o que de fato Precisa é isso aqui Tá? Conexão aqui E vamos colocar aqui Tá? Executou o SQL Certo? Quando isso ocorrer Vamos só escrever na tela Que foi Escrever aqui Deu certo Certo? Beleza? Vamos testar Salvei Vamos testar Essa bagaça aqui Vamos voltar lá Na nossa página Aqui a página Do projeto Opa Tá faltando Processo a torneio Apertei aqui O F5 Pra ele dar um reload Na página Processo a torneio Tá lá Vamos fazer Inserção agora Nome do torneio Torneio De Tênis É Do Fabiano Dato inicial Seguinte pessoal Uma SQL Ele vai Receber E armazenar As datas Num formato Um pouco diferente Primeiro a gente Tem que colocar O ano Depois o mês E o dia Então por enquanto A gente vai fazer Desse jeito Tá? Mais pra frente A gente dá um jeito De melhorar isso Bom Qual cidade Que vai acontecer Isso? Araraquara Tá? Vamos salvar E vamos torcer Pra dar certo Opa Deu pau Qual que é o erro? Variável indefinida Data inicial Na linha número 7 E processa torneio Então vamos lá ver Número 7 Data inicial Nossa cara Vocês não me falaram isso Di I DF Certo? Vamos voltar aqui Uma página Beleza? Os dados estão aqui E vou salvar Conexão Deu pau A lista de valores Inseridas Não Batem com a lista De colunas Opa Então vamos ver Um negócio aqui 1, 2, 3, 4 E tá faltando O ID Parece 1, 2, 3, 4 Colunas Tá faltando O ID Vamos pôr aqui Uma variável O ID Só pra Só pra constar Aqui Só pra fazer esse teste Vou chamar aqui O ID Igual a 1 Vamos ver o que acontece Salvei Vamos voltar E vamos mandar de novo Deu certo Agora vamos ver Como que tá no banco de dados A gente vem aqui No torneio E vamos ver se o torneio tá lá Onde que tá isso? Pelo jeito não foi Ó Zero registros Né? Então alguma coisa deu errado Ah não Desculpe Tá aqui ó Torneio de tênis do Fabiano Tá aqui ó Desculpe Não tinha visto isso Certo? Depois a gente vai ter que acertar Esse lance aqui Da 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 acentuação Vamos voltar lá E vamos tentar Colocar mais um torneio Vamos voltar aqui Torneio de Torneio de Squash Do Fabiano Aqui era da Quara Vou por aqui Ribeirão Vamos salvar Conexão deu pau Ah sim Que a gente tá chamando A gente tá mandando novamente O id como um Então acho que nós vamos ter que passar Esse id aqui Tá bom? Ó Esse problema Eu vou deixar pra vocês resolver Tá certo? Quero saber se vocês conseguem resolver Eu já sei qualquer resposta Tá? Então eu só queria mostrar pra vocês Com o objetivo desse vídeo aqui A A A A forma de fazer isso No UAMP E a gente terminar o exercício Que a gente viu Aliás a atividade que a gente viu Na sala de aula Que foi fazer o processo A torneio E inserir dados No banco de dados Beleza? Até mais então pessoal Tchau Tchau